Gente, momento blogueira aqui Quero agradecer a Gillette pelos depiladores Obrigado, amor Você que me ensinou a ser blogueira, amor? Obrigado Eu esperei muito por esse momento Também queria agradecer a Ferreiro, mano Esse aqui é meu chocolate favorito De verdade mesmo Também tem Nutella Tem, mano, Kinder Ovo Você é louco, isso aqui é infância de qualquer um Ih, tem brinquedo Minions Também tem tic tac de Minions Tem tudo E por último, mano Eu queria agradecer isso aqui Que toda vez que eu vejo me emociona, mano Tá, pô Qual mãe nunca falou disso aqui, ó Mano Isso aqui é muito raro, mano O que você tá fazendo aí, agachado? Eu acabei de apertar o dedo Vai cair meu dedo, vai... É... Necrosar Puxa Vamos no hospital Tá doendo muito, olha aqui Olha aqui Oi, essa semana tem vídeo no canal secundário Vai ter um desafio com o Felipe Araújo E eu também tô gravando Vídeo pro canal principal Mano, tá foda Tá mal correria do caralho Eu tô sem tempo pra cortar o cabelo Olha essa fuá que tá aqui Na moral Nossa Vai me bater com o tal Ó, tá poer não Não me agredi com o tapoer Tá poer é meu showdown Tira na cara e você chora brigadeiro Ah, não Nossa, tem... Aí, Guimarer, na moral Reserva um horário pra mim essa semana Não é não? Na moral Tá... Tá na hora Arruma um horário aí, mano E é legal ir no Guimarer Porque assim, ele... Ele é um cabeleireiro diferenciado Ele não fica com playboy Ele deixa cachaça lá Playboy Por isso que eu amo esse cara, mano Ele não tem tempo ruim, não, mano Ô Cê é louco Te amo É, rapaziada Ô Hoje tem vídeo lá no canal secundário Youtube.com Barra Que era o antigo Pinto Place Que eu mandei de nome Blá, blá, blá Mas hoje tem um desafio Falar com o Felipe Araújo É nóis Só isso mesmo